Faça e necessário deixarmos para trás modelos que não deram certo e trazer para o presente e futuro uma cultura de organização coletiva que respeite e defenda nossos interesses. Saber onde estamos e onde queremos chegar é muito importante. Ganhamos o prêmio em 2018, segundo lugar, no estado de Minas Gerais, de boas práticas ambientais. O Vale de Aquechonha tem potencial para a agricultura? Muito! Vamos olhar para o Rio de Aquechonha? E não só o Rio. Tem muita gente fazendo agricultura fora do Rio. A gente precisa focar em desenvolvimento sustentável. Porque todos vocês são grandiosos. Vocês nos alimentam e alimentam o mundo. Porque todos somos parte desse grande negócio, que é o negócio mais promissor do Brasil, que mais divide riqueza, que mais envolve território, que é o agronegócio. É um Vale de Vida, é um Vale que vale a pena viver, é um Vale que vale a pena construir. E nós somos protagonistas dessa história. E precisamos colocar para o Vale, precisamos colocar a união das pessoas, a união em nosso coração, em nossa consciência. Porque eu acredito nessa região, eu acredito nesse povo, e eu sei que vocês vão se transformar em uma potência, porque vocês já são, só precisam se reconhecer como tal. Aplausos 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 Aplausos